O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, pretende entrar esta semana com um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro pelo crime de apologia à tortura. O parlamentar considera que, ao ironizar a tortura sofrida pela ex-presidente Dilma Rousseff durante a ditadura militar, Bolsonaro cometeu crime de apologia e cumplicidade com as torturas. A apoiadores, o presidente da república cobrou na semana passada que lhe fosse mostrado um raio-x da adversária política para provar uma fratura na mandíbula por conta de tortura. O presidente Jair Bolsonaro cometeu outro crime passivo de impeachment. É apologia da tortura. Ao ofender a presidenta Dilma, duvidar da tortura, dar gargalhada, coisa que ele já tinha feito no passado em relação à presidenta como deputado, ele fez agora como presidente da república. E como presidente, esse crime hediondo é também crime de responsabilidade passivo de impeachment. É o que nós estamos estudando. Eu levantei na bancada de deputados e deputadas do PT e já estamos preparando essa peça para a solicitação do impeachment. Vamos fazê-lo junto com pessoas que foram torturadas, mulheres, homens e também com entidades que lutam pela democracia e contra os crimes da ditadura militar no Brasil. Essa semana que entra, nós devemos já dar entrada a esse procedimento e recolher as assinaturas de todos aqueles que queiram entrar com esse procedimento e dar uma resposta contundente a mais este absurdo do presidente Jair Bolsonaro. É preciso uma resposta desta. Porque ao ele fazer apologia da tortura e da ditadura, ele ataca o processo democrático, ofende as pessoas e comete crime de qualificação internacional. Então estamos dando entrada nisso e em breve daremos comunicação do conteúdo a todo o povo brasileiro. É importante lembrar que várias destas mulheres torturadas solicitaram ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional atitudes duras contra este absurdo do presidente Jair Bolsonaro. E a nossa resposta será este pedido de impeachment. De Brasília, Gabriela Speziali.